Visão. É agora. Temos um dia. É verdade. Digitalmente acabamos de completar aqui 24 horas, mas daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente vai ter 24 horas de TV no ar. CNN Brasil. Que orgulho, hein, Gotima? Vamos lá. Gigante. Bom, vamos seguir falando. O assunto é sério, né? Agora vamos voltar com a informação para você. O governador João Doria anunciou há pouco a criação de um comitê extraordinário sobre o coronavírus em São Paulo.